Ah, que beleza. Tudo bem? Faz seu nome? É suja? Sabe de nada, inocente! O que você gosta de fazer? A gente tá mesmo, hein? E aí? Oi! Ai, amiga! Para tudo e chama a NASA! Tudo bem? Tudo bem? Vem cá, senta aqui é muito bom muito bom também não é não pode apertar né Oi não bota aqui não vai não é difícil hein tudo bem tá sozinho tá duro assim para ficar sabia que faz ela um me desce a boca ela é bem gostosa ela é uma delícia quer um pouquinho de suco eu sou solteira o que sorte o que você gosta de fazer o que fazer o que eu gosto sozinha Eu como eu morro. E da cor pôr? Eu não sei. Eu não sei entrar. Eu não sei o que está.